Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse vídeo é um aquecimento pra Resident Evil 4 Remake que chega logo mais no dia 24 de março. E nele vamos falar sobre os principais inimigos de Resident Evil 4, los ganados. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, compartilha com aquele seu amigo que tá super hypado pra Resident Evil 4 Remake também. E ó, fica até o final desse vídeo pra você entender tudo, absolutamente tudo, sobre os ganados. Os ganados não são zumbis. Essa é a primeira impressão do Leon ao se deparar com o primeiro habitante do Pueblo, uma vila rural em um local isolado da Espanha. A palavra usada pra defini-los é el ganado, que significa gado em espanhol. Mas por que gado? Antes a gente precisa entender por que eles são pessoas tão hostis. Essas pessoas eram habitantes de um local pacífico, onde viviam de colheita e da pecuária local, realizados em fazendas. Eles viviam como pessoas mais afastadas da tecnologia, mas eram felizes assim. Até a chegada de um grupo chamado Los Iluminados. Um culto religioso que tinha um plano mestre, o da dominação global. Pra que isso acontecesse, primeiro, eles precisavam controlar a principal, a maior nação do mundo, os Estados Unidos. Mas como eles fariam isso? O plano do líder do culto, Osman Sadler, envolvia o sequestro da filha do presidente americano, a jovem Ashley Graham. A partir daí, ela seria injetada com um parasita chamado Las Plagas. E assim que estivesse devidamente doutrinada pela seita, ela seria mandada de volta pra casa e faria o mesmo com seu pai, injetando ele com o parasita e espalhando a contaminação de dentro pra fora, até dominar toda a nação. E antes da gente falar sobre os ganados, é muito importante a gente falar sobre Las Plagas. As plagas são parasitas primitivos, que foram descobertos durante escavações sob o castelo da nobre família que controlava a região há séculos, o Salazar. Os mineradores, que tinham contato com os esporos das plagas, ficaram violentos e agressivos. E, portanto, o parasita foi considerado, pelo castelão da época, como algo extremamente perigoso. A ordem, então, foi de selar o local onde as plagas foram encontradas, pra que não se espalhassem pela cidadezinha. O culto dos Lôs Iluminados dominava a região na época e quis ter acesso ao parasita pra poder iniciar um controle sobre a população. Mas o castelão se revoltou e os expulsou do vilarejo, considerando eles igualmente nocivos e perigosos pra paz local. Essa paz e tranquilidade, sem os Lôs Iluminados, durou até a governança do oitavo castelão, chamado Ramon Salazar. Ao assumir as rédeas do local, ele foi convencido pelo líder do culto a liberar o acesso ao local onde as plagas foram descobertas. Em troca, ele receberia o melhor que o parasita poderia oferecer, o controle total sobre aquela população. Aliás, nesse ponto, é importante a gente citar que existem dois tipos de plagas. O primeiro tipo é a plaga subordinada. E esses são os parasitas básicos, que são injetados na forma ainda de ovo no hospedeiro. Depois que o ovo eclode dentro dele, o parasita se aloja no sistema nervoso central e passa a controlá-lo. Nessa forma primária, elas são extremamente vulneráveis à luz. E o outro tipo é a plaga controle. O hospedeiro que possui esse parasita no seu sistema nervoso central pode controlar todos os hospedeiros da plaga subordinada. Além disso, eles também têm a habilidade de controlar os sintomas do parasita no seu organismo. Através da influência do líder da vila, chamado Bitores Mendez, toda a população acabou sendo injetada com a plaga subordinada. As crianças não resistiram aos efeitos do parasita e morreram. Precisava-se que passassem a ser obedientes, como gado, para poder auxiliar no plano dos Lôs Iluminados. E como devotos a Osmund Settler, eles protegeriam o culto e o local onde eles manteriam o refém, a filha do presidente. Nas anotações das pesquisas com as Las Plagas, é dito que elas são organismos sociais. Ou seja, ele trabalha em harmonia com outros parasitas. Apesar dos ganados seguirem normalmente com as suas atividades corriqueiras, eles se unem com estratégias para enfrentar quaisquer forasteiros que cheguem para atrapalhar os planos da seita. Inclusive, os ganados podem ser divididos em alguns tipos de grupos bem distintos. Primeiramente, os ganados comuns e os soldados. Compõem os inimigos básicos. São aldeões que ainda vivem no pueblo ou que se afiliaram aos Lôs Iluminados como soldados para proteger os interesses do culto. Os dois tipos se unem em grupos para atacar quaisquer pessoas que cheguem ao vilarejo. São capazes de manejar armas brancas, como machadinhas, flechas e bombas. Além disso, os soldados têm a capacidade de utilizar armas de fogo, como flechas e até lança-foguetes. Quando suas cabeças estouram, a plaga pode sair delas numa forma de lâmina. O segundo tipo que temos são chamados de Doutor Salvador e de Belas Sisters. Esse tipo de ganado é um pouco mais resistente e está sempre com uma motosserra em mãos. Além de ter muito mais velozes, eles resistem mais a danos também. As Belas Sisters são uma versão feminina do Doutor Salvador, mas elas sempre vêm em duplas contra seus alvos. As duas variações se apresentam de rosto tampado. O Doutor Salvador por um saco de estopa e as Belas Sisters por pedaços de panos enrolados nas suas cabeças. O terceiro tipo são os monges ou cultistas. Eles também são inimigos básicos, assim como os aldeões e os soldados, mas são discípulos dos losiluminados. Eles têm armas mais pesadas, como arco e flechas, além de se protegerem com grandes escudos de madeira. Quando suas cabeças são estouradas e a plaga sai, ela pode assumir duas formas distintas. Ou como uma grande massa corpórea, que engole a cabeça de suas presas. Ou uma forma arachnidia, que depois de deixar o corpo, ainda pode permanecer viva fora do seu hospedeiro. E por último e não menos importante, a gente também tem os J.Js, que são ganados maiores e mais resistentes. Estou dados dos losiluminados, armados com grandes metralhadoras giratórias. E além de atirar sem parar, eles também usam a metralhadora para golpear os seus alvos. Lembrando que todas essas informações são a respeito dos ganados do Resident Evil 4 clássico, o original de 2005. A gente não sabe se eles vão manter todas essas características nos ganados do remake agora de 2023. Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se ajudou vocês de alguma forma. Se agora vocês entenderam a respeito dos ganados e a respeito das plagas. E me conta também o hype de vocês para o Resident Evil 4 Remake aqui nos comentários. E não deixe de acompanhar os nossos conteúdos sobre Resident Evil 4 Remake. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro do canal a partir de R$2,99 por mês. É só você clicar no botãozinho seja membro aqui embaixo. E se o botãozinho não estiver aparecendo para você, eu vou deixar o redirecionamento aqui nos cards e tem o link na descrição também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!